Agora ela, não aguenta de emoção, Ivete Sangalo. Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, alguém fica aqui comigo, ai o lavabo, eu entro, ai meu Deus igual, o pau assassino, ai a cortina igual, meu Deus o pau assassino, meu Deus o lavabo, a televisão que a gente mudava o canal com o pau. Ah, aqui não é, meu Deus, ai meu Deus, que coisa linda, que coisa linda, a maçoneta é igual. Ai meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda, a maçoneta é só a sala. Os quadros iguais, meu Deus, o sofá com estofado igual, o som, o telefone igual. Ai gente, a varanda, olha e plantaram até o prédio de André, meu vizinho, Alcione morava ali, André. Peraí que eu quero... Meu Deus do céu, meu Deus do céu, o pau assassino, a xícara só com caldinho de feijão de mania. A massa, meu, ai, a massa, o som, o bar, o telefone, o esquadrinho, o toro, o tapete, a paredinha de... E a varanda, brother, vocês viram o pau assassino? Eu quero que vocês viram o pau assassino. Ó, deixa eu só ver aqui, ó o som, brother, a gente deitava aqui, ficava com a cabeça, um com a cabeça numa caixa, outro com a cabeça numa... Ó, os instrumentos do céu. Sentava aqui pra atender o telefone. Mãe, adorava chaxim. Lembra essa cadeira, vocês sentados comendo alguma coisa assim? Essa cadeira tinha lá em casa, só que era mais, eu me pareci que era bem grande. Olha, meu Deus do céu, caramba, as cadeiras iguais. Olha esse vaso de tia igual, os pratos, esses pratos são da gente, que você emprestou. Carol, emprestou. O lustre, os pau da cortina, que amanhã ela botava do seu progues. Carol, e André, e ao senhor. Eu aprendi a falar, os instrumentos que a gente usava, o tapete, o estofado do sofá. Você viu o pau assassino ali? O pau assassino, a televisão, igual essa sala. Deixa eu voltar aqui. E você não vem não pra cá? Eu não sei. As samambaias. Igual. Igual. Isso aqui, quando a gente faz irmão, brother, você quer? Que lindo, Lu, que coisa linda, brother. Oh, rapaz, eu não esperava essa alegria. E o caroço de, o que tem os caros de laranja? Que laranja? Deixa eu contar, essa sala, era a sala onde a gente ficava reunido. Eram seis irmãos ao todo. Onde é que a gente tá? A gente tá em Salvador. A gente tá em Salvador, na federação. Vocês acabaram? Vocês chegaram de Juazeiro, pequeno. Pequeno, só o seguinte. Pai, eu tava, meu Deus do céu. Eu vou sentar, me conta o que é essa sala aqui. Ó, a gente tava em Juazeiro e pai eu já tinha mandado os meus dois irmãos mais velhos estudarem em Salvador e queria todo mundo junto. Eu cheguei aqui com seis, sete anos de idade, minha mãe mobiliou umas coisas, mas não tinha dinheiro e tal. E aí a gente ficava aqui assistindo televisão, assistindo várias coisas. Domingo de manhã a gente via a corrida Ayrton Senna, papapá, papapá. E aí quebrou esse negócio da janela lá de casa. Aí minha mãe, muito sabida, pegou aquele pau de cortina. De cortina. De cortina. Que sobrou do pau. Que sobrou, cerrou e fez na medida. Porque de noite, se algum vagabundo viesse, ia tentar abrir, não abria. Só que pra gente abrir. Pode abrir? Pode. Aí, ó, fazia assim, né? E aí manhã deitava, a gente deitava tudo isso no meio de manhã. Aí um dia eu fui abrir aqui a porta, o pau soltou, bateu na cabeça de minha mãe. Aí os caras começaram, tá querendo matar minha mãe, tá querendo matar minha mãe. Aí virou o pau assassino. O nome do pau virou, pau assassino. Pois esse pau, ele agitou a memória afetiva com o primeiro pau assassino que me conquistou foi esse aí. Aí, ó, essa televisão, se eu não me engano, é igual os botões e esse ponto. O pau assassino, a gente trocava os canais também. O pau assassino, o pau assassino. Ah, você trocava aqui daqui, trocava caralho ali. A gente já tava numa era digital, quem derrubou tava ligado. E aqui era a palha de aço pra pegar uma conexão com... Já com a Bobo Play. Aí aqui ia pra cozinha, a gente entrava aqui e tinha Luciano. Proder, assim, uns quadros, como é que esses três arranjaram fotos? Isso tudo foi, ela, você não tá entendendo a gente. A gente tem o que é o início. Por que seus irmãos me ajudaram? Você não faz ideia do que foi. E você, safado? Ele tava comigo hoje, ontem de noite, a gente ficou até... Todo mundo é dito, Fábio, todo mundo... É que a casa dele tá fazendo uma obra, ele tá lá em casa, ele desce, Fábio, e a gente fica até alto as conversas. A gente tinha um mês e meio fazendo essa produção. Gente, e eu dando tchau lá. Ó, repare, era esse som aqui. Meu Deus! Olha o que tem! Meu Deus, isso aqui! Bethânia, esse disco aqui, a gente comia... Era briga pra ver quem ouvia primeiro. Não era a música. Ah, velha rainha! Tinha várias. E quando o pai não comprou esse reczinho aqui, que fazia a equalização, bicho, a gente... A gente só ficava tranquilo se quebrasse algum corpo. Pap, 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 a cortina. E pra cá? Sala de jantar. Meu Deus! Não, mas isso aí é nosso, esses vasos? Não, você lembra que minha mãe botava... Não, eles são iguais. Brother! Isso aqui ficava no meio da mesa, nunca ficou com nada, porque a gente não deixava. Botar sua fruta, a gente comia. Olha o bar com essa treliçazinha. O fone, o fone era motivo de guerra, e o telefone era também vigília, seis, né? Olha o copo igual o copo que veio pra lá. As xícaras, isso aqui igual, esse é maté. Gente, a mesa. É bem louco isso, né? Meu Deus, os galos! Os galos. Aquela planta que servia de árvore de Natal lá de casa. Meu Deus, vocês são uns psicopatas. Aquela janela! Tinha uma janela aqui. Tinha. Ó, a Samar. Ó, o Capo Santo! Meu Deus, a gente ficava aqui. Painho, às vezes, sentava ali na cabeça. Bicho, a gente tava falando disso ontem. Eu sentava geralmente aqui. Eu, Sintia, a gente tá sempre junto. A Painho, às vezes, sentava ali, ou o Painho sentava aqui. Ali, ele sentava mais na janta, no almoço, ele sentava aqui. E ali, tinha o cemitério do Campo Santo. Aqui? Ali atrás. O Alto das Pombas. Alto das Pombas, que é um bairro que lá em Salvador, atrás do nosso bairro. No Campo Santo? Gente, eu tô tão eufórica aqui que eu tenho que me controlar. Não, não, vai, que eu tô vindo. Mas eu tô grávida, porra. Ah, tá bom, então senta. Não, peraí que eu quero mostrar a você. A cortina é igual. O pau da cortina é igual. Olha o jarrão. O pão, o chá. A mesma coisa. Igual esse fio. É da gente, isso? Não, é simples, absurdo. Eles são incríveis, viu gente? Puro incríveis. Olha, abre aí. Eu tinha uma boneca dessa azul. É a minha boneca? Não, não é possível. Meu... Pai, eu trouxe... Ah! Meu nome! Curro Romero, olha ele. Ivete Maria José Thomas. Meu amor, meu pai trouxe pra todos os filhos com os nomes. Eu lembro disso aí de Arápas. Pense nisso aí. Pense nisso aí. Em 82 na Copa do Mundo, o pai entrou com os nossos nomes. Isso aí era... Era que nem essas coisas que a gente bota filtro. Bota filtro de cachorro, que é um negócio incrível. Era o nome da gente. E todo mundo tinha... Todos os filhos... Eu tinha uma boneca da Cintia, tinha uma vermelha. É, é. Tinha em casa, tinha um tourinho. Castanhola. Repare. Aí, pai, eu ficava aqui sentado e contando quantos defuntos tinham do Papo Santo, porque apareciam as velhinhas na janela. Aí, eles diziam... Eita, tem festa no céu. À noite. À noite, as pessoas faziam a vigília. Vamos sentar ali, me conta isso. Faltava a velhinha pra poder... Onde você sentava? Onde seu pai sentava? Onde sua mãe sentava? Onde todo mundo sentava aqui? Ah, todo mundo sentava. Não tinha isso lá em casa. Tem mais gente pra chegar nessa família aí. O quê? Tia Antônia! Pode ir. Quero longe. Ai, quero. Ai, quer. Ai, quer. Tá aqui a minha irmã nova, viu, Lu? Gilita, Gilita. Oh, Gilita. Ai, chora. 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 Tia Angelita, irmã de Paia. E Tia Sônia, irmã de minha mãe. A paredinha de pichou. Tia Sônia, a Sônia. E o telefone. E o telefone... Detalhe. Ligava as meninas, né? Digo... Pera aí, a guerra pra ver quem atendia. Alô? Ricardo. Aí, ele vinha. O Ricardo, ele... Desgraça, se você te secotou, eu digo... Saiu. Daqui a pouco outra mulher. Ricardo, eu digo... Pera aí. Sai. Ela dá a mulher por dia, agora não, porque os caras estão casados. Gilita. Senta aqui, com muita vontade. Senta aqui, senta aqui. Oh, brother. A varanda, a varanda, os chachinhos... Eu vou se degustar de vocês. Eu vou se degustar de vocês. Eu vou se degustar de vocês. Ah, o senhor, eu vou lhe falar uma coisa. É muito louco, né? É muito louco, sabe por quê? Eu passei por isso faz um mês. Quando a gente assiste no seu programa, óbvio que a gente vive a emoção da pessoa, mas a gente não faz ideia do que se passa na cabeça da pessoa. Mas é muito fidedigno, é assustador. Essa parede ali é assustadora. Tem a fita cassete com uma parada azul. É. Tia, a cortina, a varanda, tia. A varanda com a casa daquele homem que morreu, que a gente tinha medo. Pô, esse homem da frente da casa, que eu não me lembro o nome do coitado, ele morreu, minha mãe levou pro enterro, eu tinha 10 anos, eu acho. E na passagem, tinha aquelas covas de parede, aquelas de aventas. No que eu passei, tinha uma cabeça, uma caveira, assim, óbvio. Bicho, um mês sem dormir. Aí juntou com o Fantástico, tava falando do fim do mundo. Acabou minha vida. Passei três meses sem dormir. O Betão, onde é que a gente tá? De quanto a gente tá? Olha, a gente tá na sala da minha casa, no prédio Marie-Louise, na rua X Novis, 147, apartamento 101, 740 mil na época, telefone 235-4401. Te lembra disso? E o que que é aqui? Quem morava aqui? Todos. Seis filhos, pai e mãe. Vai ser pedo, sai, meu. Tchau. 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 Tchau.